Jogar fora isso aqui, pra quê isso aqui? Pra quê? Pra quê? Pra usar? Vamos doar! Não falei que eu não uso, não falei que eu não uso, falei que é o que eu menos uso. Vamos doar! Você não usa, tem que doar! Eu uso! Ai, meus chuchus lindos e maravilhosos! Ai, meus chuchuzões, ela esqueceu de mim, mas eu estou aqui nesse vídeo hoje! Bom, gente, hoje a minha mãe vai reagir a todas as minhas canetas. Eu tirei todas as minhas canetas lá da minha escrivaninha, trouxe pra cá. Tá preparada? Não! Vou me preparar psicologicamente para esse momento. Bom, não se esquece de antes ir dando like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o YouTube não está entregando pras pessoas que não estão fazendo tudo isso. Agora, vamos lá! Vamos começar por onde? Acho que por aqui, né? Por qualquer lugar, se está entupido, acho que nós vamos fazer meia hora, quarenta minutos, uma hora de vídeo e você não vai ter mostrado todas as suas canetas ainda. Não, que boa! Pedindo! Bom, meu primeiro quarto de canetas tem as... Você vai dizer para que serve cada uma? Porque eu não vejo necessidade de dez. Quanto mais de dezenas que você tem aí, você vai dizer? Não, por favor! Nem falei, né? Nós vamos ficar aqui até amanhã se você for mostrar caneta por caneta. Não, né? Vamos mostrar caneta por caneta. Eu não tenho tudo isso de caneta por causa que eu simplesmente quis e comprei para mim, para eu usar. Gente, várias coisas eu ganhei e eu tenho a maioria das canetas para gravar vídeo, gente. Bom, continuando. Será que é só para gravar vídeo? Porque acho que não. Eu também uso, né? Olha, eu vejo ela usar praticamente todas essas canetas. Ela faz rodízio de canetas, para vocês terem uma ideia. Vamos lá! Esse aqui, ó, que são as minhas lapiseiras e lápis, ó. Tem lapiseira dessa, tem lápis, tem lápis que parece lápis... Não, tem lapiseira que parece lápis. Gente, é demais! Então, começamos errado, porque era para ver as canetas. Ela tem 558 lapiseiras aqui nesse pote e várias do mesmo tipo, só muda a cor, várias, várias. Eu ganhei essas, ó, esse aqui eu também ganhei. E aí, se você não está contente em ter uma lapiseira e ter um lápis, aí você tem o lápis lapiseira, que ele é uma lapiseira, mas ele se parece com o lápis. Mas você pode! Eu tenho mais do que isso aqui, gente. Isso aqui fica na caixa dos repestidos, tem no meu estojo. Vocês acham que a Roberta usa lápis com ponta de unicórnio? Não! Ou vocês acham que esse aqui, a Raquel usa? Claro que eu uso! Mas ela não usa e ela não dá para a Raquel usar, tadinha. Eu não sei se você já está criando. Não, mas eu tenho lá na escola, no meu estojo colorido. Vamos lá, vamos para o próximo. O próximo tem caneta, caneta, caneta esferográfica e algumas canetas em gel. Tem a CIS de espiro, tem as canetas em gel, tem várias canetas de escritório, ó. O que são canetas de escritório? Canetas de marca de escritório? É, tem algumas de marca de escritório, outras são normais. De marca de escritório eu tenho essa, essa desconhecida. Essa do Milhão, do Pedro Maia, ó. Que bonitinha. Está aqui também. Olha, gente, essas canetas aqui, ó. Canetas de escritório, são canetas personalizadas. Isso aí. Além das outras 550... Essa daqui eu nunca vi ela usar, ela comprou só porque é bonitinha. Eu nunca vi ela usar. Calma, mãe! O que aconteceu? Está vazando, olha. Verdade. Bom, tanto faz, né? O que é isso daqui? Esses aqui são os refis da minha caneta multipolcional em mais. Que no caso ela não está aqui porque ela está no meu estojo. Gente, para quem não sabe como é a caneta multipolcional em mais, ela é tipo esse tipo de caneta assim. Só que é você mesmo que monta a sua caneta. Uau! E aqui estão as cores que não estão na minha caneta. Como se não bastasse, é uma caneta com várias cores. Ou várias pontas. Como se ela não tivesse muita caneta já. É uma multifuncional. Ela precisa ter uma multifuncional. O quê? Você tem mais uma multifuncional? Quantas nós vamos dar daqui? Vamos doar. Não, para esse aqui. Eu só tenho uma última. Vamos vender. Na verdade, essa é da Raquel. Essa é da Raquel que ela catou e deixou a sua jogada. Não. Porque está aqui. Não foi por isso não. Raquel deixou jogada. Estava jogada no chão. E eu coloquei aqui. Mas aí você tem. Começa com lapiseira. Depois mostra um negócio que é da Raquel. E nós estamos falando canetas suas. Ou seja, começamos tudo errado. Continua. Essa aqui tem canetas finas. Ó, tem da Stedler, tem da Estabilo, tem uma da Unipin e uma da Posca. Essas aqui são super famosas. Essas daqui eu uso bastante. E tem da coleção pastel da Estabilo. Tem... Quantas cores são dessas? 24 a 56. 548 cores. 24 a 36. Não sei. Sei que são muitas e muitas. Mas elas são muito lindas. Do mesmo jeito só muda a marca. Essa aqui é 0,3 e essa é 0,4. Não muda praticamente nada. Ó, essa aqui ó, 0,4. Me dá uma 0,4 aqui. Essa aqui ó, 0,5. Me dá uma 0,5. 0,1. 0,4. 0,5. E? 0,1. E essa é 0,7. Filma aqui produção. Todas diferentes. Qual é a diferença? Olha aqui. Tem diferença no finura? Vocês viram diferença no finura? Viram sim, ó. Essa aqui ó, 0,1. Essa aqui, 0,3. E essa aqui, 0,4. Dá pra ver claramente que elas têm pontas diferentes. Não. E essa aqui, 0,7. Essa aqui é o máximo que tem diferente. Agora essas daqui são tudo iguais pra mim. Pra vocês. Então, seu óculos tá com problema. Quanto exagero, viu? Óculos dela com problema, né gente? Vejo motivo pra tanta caneta, mas, enfim. Tá com problema, né? Eu que sei. A gente vai ter que ir no oftalmologista. Vamos pra próxima. Agora nós temos o 4 canetas de marca... Texto. Tem a Ingel. Eu só tenho uma Ingel. Vou pegar essa aqui pra marcar a minha bíblia. Ela não borra. Isso é muito bom pra mim. Daí eu tenho dessa marca, que é da Pilot. Eu tenho das BIC. Vai começar. Da Pabra Castel. Sorteio de marca. Da CIS e da Estabilo Swing Cool. Ah, é da Estante, né? Sorteio de marca. Aqui são umas marca-textos. Essa aqui, sério, eu uso bastante. Esse aqui, brush pen, eu acho que são as que eu mais uso. Aqui também, mais marca-textos. Só que aqui são os marca-textos gordinhos. Diferentes desses, né? Daí esse aqui eu guardo aqui. Só muda o formato. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que esse aqui tem um outro 4 canetas. Tem esses aqui, ó. Que são com cheirinho. Que não tem marca nenhuma. É, sei lá. Comprei na Americanas. Tem uma marca lá da Americanas, mas eu sei não. Daí tem esse aqui, que eu tenho vários repetidos. Eu tenho esse aqui, que eu tenho repetido do roxo. Mais um pequenininho, mas tudo bem. Daí aqui o azul, verde, rosa. E da coleção pastel. Só pra ganhar dinheiro, porque é a mesma coisa, né? É só eles fizeram pequenininho pra ficar fofinho, né? Aí a criança vai lá e diz, ai, eu vou comprar. Não comprei, eu não comprei. Eu não comprei. Eu não comprei. Eu não comprei. Aqui fica a parte neon, que tem mais o roxo escuro, isso que tem no meu estojo. E aqui atrás fica os da BRW, que tá faltando um, que também é do meu estojo. Fora todas as que tem aqui, ela nem trouxe as que ela tem no estojo dela, que são mais 558 que tem lá dentro do estojo dela. Sabe aquele estojo roxo de galáxia? Então, tem 5 quilos aquele estojo só de caneta. Tem não. Aqui eu deixo meus marcadores da Bic, pastel. E também deixo as minhas fine pens da Faber, pastel também. Que é tudo a mesma coisa. Deixa eu ver a ponta. Não é mesmo a mesma coisa. Ó, olha, mesma coisa. Essa aqui é igual a estabilo, ó. Ó, por que você não guarda lá junto com as estabilo e as staggler? Porque eu sou muito gorda. É só pra ter mais uma caixinha de nova escrivaninha. Aqui ficou minhas canetas em gel. Inclusive, vou ter que colocar isso aqui. Ó, agora tá certo. Mas vou te dizer uma coisa. Essas aqui são minhas preferidas. Sério? Eu adoro caneta em gel. Adoro, adoro, adoro. Quando eu tava na época de escola, a gente não tinha muita variedade de caneta. Mas as canetas em gel existiam. Tinha dessa aqui? Eu adorava. É, era assim. Aham. Não lembro se era a mesma marca. Mas eram canetas em gel. E era assim, com glitter. Parece que tinha glitter. Com cheirinha. Cheirinha? Sem glitter. Tinha, tinha com cheiro, tinha com cheiro. Lembro do cheirinho. Inclusive, aqui que eu só tenho um estojinho. Esse aqui é meu estojo, tá? E essas canetas que eu tenho aqui, ó. Vou pegar aqui dois modelinhos da Bic. Essa não é gel. Não, não é gel. Mas essas canetinhas da Bic aqui, ó. Desde quando eu tinha, acho que 10, 12 anos, elas existem. Eu sempre gostei dessas aqui. Elas nunca caíram de moda, ó. Sempre estão aqui. As canetas, então, tem 40 anos. Não essas, né? A mãe tem 40 anos. Mas a Bic continua a produzir aquela caneta. Que é a fantasia da minha época. Continuando aqui, né? Voltando pro assunto. Aqui ficam as minhas canetas em gel. Tem a da Energel. Tem a da Uniball Signo. Tem a da Pentel Híbrido Gel. Essa aqui também é da Pentel. Isso aqui é da Energel. Tem a da Atriz. Tem essa aqui, marca desconhecida. Sorteio de marca. Tem... Só. Mas essas canetas em gel aqui, ó. Pra escrever no caderno preto. São lindas. Nem todas, não. Tem que fabricar caderno preto. Caderno preto. Só essas aqui, ó. Com linha. Maravilhoso. Eu tinha um caderno preto quando eu era criança. Não, eu já era adolescente. Eu tinha um caderno preto e eu escrevia com as canetas em gel. Todas. Eu escrevia com todas as canetas. Porque não existia caneta, tipo, branca assim, ó. Eram canetas em gel que eu escrevia. Só essas escrevem com o papel preto. Essa aqui escreve. Não escreve não. Escreve sim. Não escreve não. Essa aqui também escreve. Hum, hum. Essa é preta. Tá, vamos passar pro próximo. Aqui eu acho que o meu... Como o nome disso? Quarto canetas preferir. Estão minhas brush pens. Adoro. As forks estão no meu estojo. Porque tem várias no meu estojo. Eu ainda hei de aprender a escrever com essa caneta aqui. Hei de aprender. Eu só não treino mais porque a Roberta não deixa. Porque ela disse que eu estrago a ponta. Estraga mesmo? Olha quantas dessa cor eu tenho. Dá uma pra mim. Você vai estragar. Dá uma pra mim. Você tem quatro. Gente, falem pra ela. Por que você não dá pra tomar? Porque ela vai estragar e daí não vai dar pra você aprender. Eu vou estragar aprendendo. Mas tem um monte. Dá pra estragar e não dá outra. É, ela vai estragar, pegar outro, estragar, pegar outro, estragar e eu vou ficar sem. Dá uma pra mim. Ela nem vai usar. Ela mal usa as canetas estabilhas dela. Isso é verdade. Ela usa tudo de uma cor. Depois, um dia eu mostro pra vocês o plano dela. Eu sou das antigas, pessoal. Aqui, ó. Até uso. Eu até uso caneta. Mas, ó. Eu só escrevo com uma cor. Super decorado, hein, galera? Eu troco a cor e continuo escrevendo com outra cor. Enfim, ó. Daí eu gostei dessa azul. E eu continuo com essa azul. Ah, agora eu tô na rosa aqui, ó. Por último escrevi de rosa, ó. Que decorado, né? Super decorado. Continuando. Temos caneta metálica, temos a Sombol, temos Coi, adoro Coi. Tudo bruxo? Sim. Temos o Nipin, temos essa aqui que é muito diferente. Ela parece ser uma caneta normal. Mas ela é realmente pincel. Sujou minha mesa, Roberta. Ela tem cerdas. Ela é bem difícil de escrever, gente. E, gente, esse porta-canetas aqui, ela usa mesmo. Ela usa muito essas canetas. Não dá pra dizer que é desperdício de caneta porque... Esse não precisa jogar fora, então. Não, esse não. Nem precisa jogar fora. Esse aqui é a... O pote de ouro da Roberta. Também tem da zebra e também tem da artilã. Qual que ela mais usa, Fran? Qual que ela mais usa? Essa aqui. E qual que ela não usa? Essa aqui? Não. Que eu menos uso é esse aqui. Vamos jogar fora, então. Não. Jogar fora isso aqui. Pra que isso aqui? Pra quê? Pra quê? Pra usar. Vamos doar. Não falei que eu não uso. Não falei que eu não uso. Falei que é o que eu menos uso. Vamos doar. Você não usa, tem que doar? Eu uso! E você? Eu uso sim. Ó. Vamos pegar isso aqui pra doar. Eu uso, só que eu uso menos. Esse pote aqui tem todas as minhas canetas da New Pen. E aqui embaixo que não tem caneta. Mas qual que é a diferença dessa pra essa? Essa é da New Pen. Ela é só pra você também? E essa é da Tombow. Mas é bruxo também? Então você não tem só isso aqui? Você tem tudo isso aqui de brush? Não. De brush é só a divisória do meio. Aqui é brush, que é o marca-texto e aqui é a Fine Pen. Igual estabil. Estabil. Marca-texto. Mas esse é fino. O que que é fino? Bem mais fino que os outros. Olha a diferença, mãe. O que que eu escrevo no papel? Quantos milímetros de diferença? Quase diferença nenhuma. Bom, gente. Eu acho que acabou minhas canetas. Graças a Deus acabou. Porque olha, é muita, muita, muita caneta. Só que eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Ela usa muito essas canetas. Usa demais. É o xodô dela. Gente, lembrando que todo esse jeito que a gente falou aqui é tudo uma brincadeira. E eu tenho todas essas canetas porque a gente trabalha com o YouTube. Porque senão eu não teria tudo isso, não. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Me segue nas redes sociais. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!